Galera, aqui é o Pansu, que é meu nome do meu canal, tem um aí, tem um canal no Youtube, o nome dele é Murilo Frio, Murilo Frio, Murilo Frio, Murilo Frio, é bom. Música E você chegou, atrasadinha, mas tava linda, e a boca calou. Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Assunto encerrado, pronto, meu beijo mesmo Felipe Araújo Hoje eu te vejo pronto Vem Hoje eu te vejo pronto Obrigado Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto O caralho, desco... puto A desco puto O caralho, desco puto O caralho, desco puto Ok! Uuuh! O shop! O que é isso? 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 O que é isso?